A gente vai agora para parte 2. Parte 2 eu vou falar sobre alguns conceitos de Biologia Molecular. Vou falar bastante agora de Biologia Molecular, por quê? Porque Biologia Molecular, ela acabou impulsionando muito o desenvolvimento da bi-formática consciência. Tem marcos dentro da Biologia Molecular de ferramentas de Biologia Molecular, se elas não tivessem sido criadas, se elas não tivessem sido desenvolvidas, a gente não teria como fazer os estudos de bi-formática que a gente faz hoje. Então, a Biologia Molecular, ela acabou andando, ela deu essa base para que a bioinformática ela se desenvolvesse como ciência. E eu vou falar para vocês agora de um dos primeiros marcos da Biologia Molecular, que obviamente impulsionou muito os estudos de bioinformática, que foi a elucidação da estrutura do DNA, que foi um artigo publicado em 1953 por Watson e Crick. Molecular Structure of Nucleic Exides, a Structure for Dioxin Ribose Nucleic Exides. Então, esse artigo aqui foi o artigo que acabou marcando a elucidação do material genético, né? A estrutura do DNA. E é óbvio que existe uma questão por trás dessa publicação, porque o Watson e o Crick publicaram o artigo sozinhos, mas quem conhece a história da elucidação do DNA sabe que eles utilizaram muitos dados da Rosalind Franklin, que foi uma pesquisadora da época, que fazia alguns estudos e que já tinha reunido uma série de informações que foram a base para que o Watson e o Crick pudessem enxergar na proposta da estrutura de DNA ou da estrutura dos ácidos nucleicos, como eles são hoje. Quem quiser dar aula em diante desse artigo, não sei se vocês perceberam, eu esqueci de comentar, mas eu estou sempre disponibilizando aqui o Tia Code para que quem quiser pode utilizar aí para estar lendo e estar se aprofundando no assunto, ok? E aqui eu mostro para vocês, de forma bem rapidinha, essa estrutura do DNA e do RNA. A estrutura que a gente tem, a gente sabe, é a estrutura da dupla hélice, no caso do DNA, no caso do RNA a gente sabe que ele é uma molécula fita simples e a gente tem aqui o que é que vai diferenciar, além do fato do DNA ser fita dupla e do RNA ser fita simples, o que é que vai diferenciar o DNA do RNA? O que é que vai diferenciar? É a pintose que está aqui formando o esqueleto da estrutura da molécula, que no caso do DNA, essa deoxiribose, que nós não vamos ter um O aqui. E no caso da ribose, nesse local aqui nós vamos ter um OH, no caso da deoxiribose, vamos ter só um OH. Por isso que ela é deoxiribose, ou desoxiribose, é uma ribose sem oxigênio. E uma outra diferença é em relação às bases nitrogenadas, que no caso do DNA, que é essa foto aqui que eu estou mostrando, que está aqui pareadinho, nós temos a adenina, a timina, a guanina e a citosina. No caso do RNA, além de ser fita simples, no local da timina nós vamos ter uma uracila. Ok? Tudo tranquilo por aí? Vamos agora para outro marco da biologia molecular, outro conceito da biologia molecular, que também contribuiu bastante com a minha informática. Esse aqui é um dos meus favoritos. A compreensão de como ocorre o fluxo da informação genética. Como é que ocorre o fluxo da informação genética? A gente sabe que o material genético e os organismos vivos, eles se dividem, e esse material genético é passado de geração para geração, mas como é que isso ocorre? E outra coisa, lembra lá do primeiro slide que eu falei da teoria celular, que a célula é a unidade estrutural e funcional dos organismos vivos? Beleza, mas muito disso acaba se passando por aqui, pelo famoso dogma central da biologia molecular. O que é o dogma central da biologia molecular? O dogma central da biologia molecular, gente, nada mais, nada menos, que estabelece qual é o fluxo com que a informação genética é passada. Então, vou explicar para vocês aqui de forma mais detalhada. A gente tem aqui o DNA. Então, no DNA, o que é que o DNA é? DNA é o material genético. E nesse DNA, a informação genética está aqui, ou seja, as famosas letrinhas, A, T, C, G, vai estar tudo aqui. E as sequências, ou a ordem dessas letrinhas, vão formar os genes. Os genes, eles vão, a gente sabe que os genes que estão aqui no material genético, é que vão formar as proteínas. As proteínas são as moléculas, ou as macromoléculas, que desempenham basicamente a maior parte das funções no nosso organismo, ou dentro da célula, ok? Mas, como é que ocorre essa passagem de informação das letrinhas até o produto final da proteína? Então, muita coisa ocorre nesse caminho aqui. A gente vai ter esse intermediário aqui, que é o RNA. Mas, antes de falar dele, bora falar que é uma coisa muito importante, que também está relacionada com aquele conceito de homologia que eu mostrei para vocês lá, quando eu mostrei o alinhamento de sequências, mostrei a filogenia, mostrei a árvore, a primeira árvore filogenética lá, proposta por Darwin. Então, esse material genético aqui, gente, ele tem a capacidade de se auto-replicar. Então, quando a célula se divide, ele se replica para que a célula filha, ele possa ter uma cópia também desse DNA, ok? Então, de forma simples e básica, é isso. Todas as células, elas se dividem. Por quê? Porque todas as células, elas, de alguma forma, elas são capazes de dar origem a outra célula. Então, uma célula pré-existente é que dá origem a outra célula. E aí, das mais diversas formas possíveis. Se a gente está olhando para o procarioto, essa questão de dar origem a outra célula é de uma forma. Se a gente está olhando para o eucarioto, existe outra forma. E aí, eu acho que vocês vão lembrar disso, né? E eucariotos tem a questão da mitose. Já em bactérias e procariotos tem a questão da divisão celular e todas aquelas questões, né? Que a própria célula, ela se divide e forma duas. Mas o tema do nosso palestra não é esse. Então, bora falar sobre esse fluxo da informação genética. Então, o que é que acontece? Os genes que estão aqui, que são compostos pelas letrinhas do DNA, eles vão ser transcritos em RNA mensageiro. Então, o intermediário entre a informação genética e a proteína que tem alguma função dentro da célula é esse RNA mensageiro aqui. Então, aqui são os famosos transcritos. Os transcritos estão aqui. E esses transcritos, eles são traduzidos em uma sequência de aminoácidos. A sequência de aminoácidos, depois que adquire uma determinada conformação, é que forma a proteína. Então, o fluxo da informação genética é basicamente esse. Agora, existem outras questões bem mais complexas e que poderiam ser detalhadas em relação a esse dogma central da biologia. Uma delas, eu comentei, que é o fato do próprio DNA ser capaz de se auto-replicar. Outra coisa interessante também é o fato de que esse RNA, que é esse transcrito de RNA, ele tem a capacidade de voltar e interferir no DNA também. Esse transcrito de RNA, ele também pode o quê? Ele pode influenciar determinados eventos genéticos ou fisiológicos dentro da célula. Uma outra coisa interessante também é o fato de que esse RNA, após ser transcrito, ele não é diretamente traduzido em proteína, principalmente no caso de eucariotos. Então, existem diversas mudanças pós-transcricionais que elas ocorrem. Por exemplo, lembra? Não sei se vocês vão lembrar. Intros e exons, a retirada dos exons, a retirada dos intros e a manutenção dos exons para poder formar, essa sequência depois é traduzida. E após ela ser traduzida em aminoácidos, nós vamos ter o quê? A formação da proteína. Mas, gente, fica na mente essa questão do fluxo da informação genética, porque isso aqui vai ter um link bem interessante depois com as aplicações de informática, com base nessas camadas de informação, que lá na frente eu vou chamar de hierarquias de informação, que a gente vai poder direcionar, a gente vai dizer qual tipo de aplicação de informática a gente vai utilizar para poder estudar algum sistema biológico, ok?